Vamos continuar denunciando que essa privatização é ruim para o Estado, ela é anti-econômica, ela vai tirar dinheiro do Estado, tirar dinheiro da nossa economia. Vamos cobrar o governo federal para que faça alguma coisa, afinal de contas não tem feito nada em relação a este tema, tem se silenciado. Como eu disse, o nosso interesse é o interesse do povo do Paraná, não o interesse partidário. Agora, como a Assembleia, nos resta agora espernear. Mas mantemos a esperança, porque a fé do governo federal e do governo estadual já se esvaiu.